Olá, eu sou Jamile Bezerra, integrante do NUCA de Campo Grande do Piauí, e através desse vídeo iremos promover uma campanha que demonstrará a importância da valorização da vida e o quanto devemos abominar a violência. Pois sabemos que na sociedade brasileira ocorre em massa o número de mortes e agressões contra pessoas negras, LGBTs, indígenas, moradores rurais, mulheres, crianças e adolescentes. Essas fatalidades intercorrem na maioria das vezes por conta de pessoas que carregam ideologias incoerentes ou até mesmo desprovidas de moral e ética. Diante disso, iremos apresentar algumas falas de conscientização para a possível melhoria desses pontos, para que assim possamos obter uma sociedade composta por mais amor ao próximo e menos violências e preconceitos. Meu nome é Carlos Caique e sou integrante do NUCA de Campo Grande do Piauí. Negros, desde o primórdio da formação da sociedade brasileira, pessoas negras sofrem de uma forma drástica nas mãos de indivíduos pessoas racistas e com falta de senso humano. Mesmo sabendo que já ocorreu muitos progressos em relação a isso, nos dias atuais essas pessoas ainda sofrem com preconceito e com mortes efetuadas pelo simples fato delas serem negras. Isso não pode ser considerado um algo normal, pois acima de tudo somos todos seres humanos, então respeitem. Nossas vidas importam muito, não fiquem calados, denunciem. Vários números de LGBTs morrem e sofrem agressões diariamente no Brasil por indivíduos consumidos pelo preconceito e pelo ódio, mas por cima de tudo somos todos seres humanos, então respeitem. Nossas vidas importam muito, não fiquem calados, denunciem. É do conhecimento de todos que uma parte das pessoas vivem no meio rural e depende dos trabalhos efetuados desse hábito, mas infelizmente sofrem muito violência verbal, moral e física. Entretanto, sabe-se que o trabalho rural é um trabalho limpo e honesto e faz necessário alguém com muita garra e competência para efetuá-lo. Essas pessoas merecem aplausos e não violência. Nossas vidas importam muito, então não sofra calado, denunciem. Indígenas. Sabemos que os povos indígenas enfrentam muitas dificuldades por conta da discriminações, agressões e invasões, dentre outros fatores negativos. Mas, assim como todos os outros grupos sociais, ou até mais, são merecedores de possuir seus espaços, pois acima de qualquer coisa somos todos seres humanos. Então respeite. Não se cale. Nossas vidas valem muito. Denunciem. É notório que o machismo é uma ideologia que está encravada na sociedade há séculos e que, por conta disso, várias mulheres já perderam sua vida. No Brasil, o feminicismo acontece constantemente. Não feche seus olhos diante de qualquer risco de agressão contra a mulher. Apesar de tudo isso, somos seres humanos, então respeite. Nós somos muito importantes. Não se cale. Denuncie. Olá, meu nome é Maria Helena Carvalho. Eu sou mobilizadora do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes do município de Campo Grande do Piauí. E, através desse vídeo, eu venho trazer uma mensagem sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual é um fator extremamente presente na sociedade contemporânea. Principalmente contra crianças e adolescentes. assim, torna-se necessário deixar nossas crianças e adolescentes atentos para que, diante de qualquer atitude duvidosa, pessoas de confiança possam ser seus pontos de refúgio para o seu desabafo. E, a partir disso, serão tomadas algumas providências. Pois, acima de tudo, somos seres humanos. Então, respeite. Nossas vidas valem muito. Não se cale. Denuncie. Não se cale. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto